É sério? Você gosta de namorar à distância? Eu não sei o que se passa pela cabeça de quem curte isso. Não, não, não tô falando de gente grudenta, chata, pegajosa. Mas o bom pra mim é ter alguém do meu lado. No dia a dia, na parceria, pele com pele, aquela coisa do cheiro, da carne. Entende? Bom, eu sou carnívoro. Mas tá tudo tão líquido. As pessoas reclamam da solidão, mas também não querem compromisso. Ou preferem um cômodo, que não precisa dedicação, energia, presença. Tá aí. Está de verdade mesmo nas relações, de corpo e alma, olho no olho. Que nem aquela música do Chico Buarque. Aquela. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando. Isso. Isso é coisa rara de se ver. Vai ver o jeito individualista, tecnológico de se viver, né? Não, não sou contra a tecnologia, não, de jeito nenhum. Sou contra as pessoas conversarem com as outras olhando para o celular. E aí, cara, olha pra mim. Preste atenção em mim. Eu vou te mandar uma mensagem pro WhatsApp, que sabe, você visualiza, né? Mas será que vai me responder? Doido. 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 Abertura